De todas as lições da vida que eu aprendi Uma delas com certeza me fez refletir É que amar é muito mais do que sentir amor É que amar é muito mais do que falar de amor É que amar é abrir a gaiola e te deixar ir Por mais que seja difícil te deixar partir Amar é me sentir feliz se você tá feliz Mesmo que a felicidade não esteja em mim Amar é muito mais que o sentimento É aceitar te ver embora mesmo não querendo Amar é muito mais do que sentir amor É ter certeza que o tempo cura e alivia a dor Amar é reconhecer que um dia errou Mesmo tendo consciência que foi por amor Pedir perdão é o ato certo pra recomeçar Mesmo que o outro nunca queira perdoar Amar é muito mais do que sentir amor É enfrentar meus próprios medos e aprender com a dor É aceitar que cada ciclo tem começo e fim Amar é muito mais do que sentir amor E abrir de novo o coração pro novo que há de vir Amar é muito mais do que sentir amor Amar é muito mais do que sentir amor É aceitar te ver embora mesmo não querendo Amar é muito mais que sentir amor É ter certeza que o tempo cura e alivia a dor Amar é muito mais que o sentimento É aceitar te ver embora mesmo não querendo Amar é muito mais que sentir amor É ter certeza que o tempo cura e alivia a dor É ter certeza que o tempo cura e alivia a dor É ter certeza que o tempo cura e alivia a dor